Prepara que agora é hora Show dos poderosos que descem e recolam Alegro das fogosas, são as que incomodam As coisas muitas bojas, que gritam de cara quando toca Se não dá mais a vontade, se por onde vem Quando essa dança eu te enlouquece, eu sei Pois é, se foi pesado, a gente tem o porquê Ameaça coisas do tipo, você é a voz Eu sou a pessoa, eu sou a pessoa, eu sou a pessoa Você vai ficar papando o ralado Eu sou a pessoa, eu sou a pessoa, eu sou a pessoa Mas a minha vida não me apara E agora é hora O show dos poderosos que descem e recolam Acentam as fogosas, as histórias que incomodam As coisas invasivas, a joga de cara quando toca Se não dá mais a vontade, se por onde vem Quando começa a dançar, eu tenho dança e sonhor Deus né, se foi pesado, a gente tem o peri Ameaça coisas do tipo, você é a voz Eu sou a pessoa, eu sou a pessoa, eu sou a pessoa Eu sou a pessoa pra mim, dançando Você vai ficar papando Ralado, pai, pra me ter dançando Chamar a pessoa, eu sou a pessoa Eu sou a pessoa, eu sou a pessoa, eu sou a pessoa Eu sou a pessoa pra mim, dançando A pernura que vai ficar Parabando, para o pai Pra mim, eu não sei De mais, eu sou a tomar Mas eu me perdi pra voltar Fica no lugar Fica no lugar Fica no lugar Fica no lugar